Existe um Satã, aquele que luta contra Deus, Hashem, o Todo-Poderoso? Ou existem apenas forças negativas? E se sim, que energias seriam essas? Vamos lá, se você pegar em Eshaial, Isaías 45, versículo 7, Lá está escrito que Hashem é aquele que cria a luz e aquele que cria a escuridão. É aquele que cria a paz e aquele que cria o mal. Interessante, paz, o contrário de paz é o mal. Tudo isso sou eu que faço. Eu, Hashem, sou quem faço tudo isso. Então, quem criou o bem e o mal? O mal não foi criado sozinho, ele não é independente, ele é apenas uma criação divina. Para equilibrar as forças, você equilibra. Usando o teu livre-arbítrio, você ganha méritos, com méritos você tem recompensa e com recompensa você cria a tua alma para o mundo espiritual, nesse mundo e para o mundo eterno. Porque o mundo espiritual se entende também dentro da nossa vida, nos espiritualizamos, tendo uma vida mais alegre, com mais propósito. Ok, pessoal, até eu entendi. Então, significa que Hashem que criou o mal. Mas se ele criou o mal, ele também não pode ter criado dentro desse mal o Satã? A resposta é que sim. O Satã é um enviado de Hashem, um anjo negativo. O que não existe é que o Satã é uma força independente que luta. Deus empurra, você empurra para lá. Vamos ver, vamos ver quem vai ganhar. Opa, está meio a meio, não sei em quem apostar. Isso não existe no judaísmo. Isso não existe na Torá. Isso existe em outras religiões. Respeitamos. Na Torá, não existe. O que existe no judaísmo é que Deus criou o mal. Dentro do mal, Deus criou um Shalihara, o enviado da negatividade. Um deles é chamado de Satã. A Torá fala, nos livros mais profundos, que o Satã é o mesmo que o anjo da morte e que é o mesmo que o instinto negativo que existe dentro de cada ser humano. Essa força ruim que está atrelada à raiva, à tristeza, à soberba, à maldade, à inveja, tudo de ruim, está atrelado nessa força chamada mal. É interessante que se você pegar a palavra mal, como está escrito em Isaías 45, 7, que Deus criou, dentro do mal também tem o do Satã. Era, é feita de duas letras. Res, aim. Se você inverter, qual é o contrário do mal? Er, alguém que está acordado. Uma pessoa acordada desperta, ou seja, uma pessoa consciente, ele não tem maldade. Porque uma pessoa que está sempre indagando, analisando, correndo atrás de verdade, dessa forma pessoal, ela está sempre segura, no ambiente próspero, que não tem maldade. Que é o contrário da paz. A paz é a bondade, a harmonia, a perfeição, é o respeito pelo próximo. Que a gente chama em hebraico, kavod adadi. Logo, existem forças negativas e elas também vão se ramificando. Você tem shedi, que são forças que ficam entre o espiritual e o físico. O ser humano, ele tem a alma, que é espiritual, ele tem o corpo que é físico, que é 880. Os shindalit, que são pequenos demônios, são forças que elas são feitas de uma massa, digamos assim, que ela é entre o material e entre o espiritual. Tem pessoas que veem essas forças andando, tem gente que não vê. Essas forças servem para atrapalhar, para deixar as pessoas irritadas, para entrar nos sonhos e causar medo. E é por isso que quando uma pessoa tem um sonho ruim, ela acorda. O que a nossa Gemara Tratado de Barhot, capítulo 9, fala? Diga, baromot, shav, yedaberu. Nos sonhos, eles mentem. Quem são eles? Shindalit. Essas forças negativas. Também existem shedim, velilim, rohotraot. Existem vários níveis de forças negativas. Todas elas são completamente sucumbidas ao Todo-Poderoso. Todas elas estão completamente canceladas, frente a Hashem. E saiba mais. Quando chegar a época de Mashiach, a época do terceiro tempo, a Torá fala que Hashem vai pegar o instinto negativo, vai levar até o monte Seir, que tem ligação com Essaú, Amalekita e tudo de ruim, e vai abater essa força, tudo espiritual. Hashem não fica usando uma mão, sobe a montanha escalando, tudo espiritual. Ele vai abater essa força negativa. E quando Hashem abater essa força negativa, galera, acabou o sofrimento. Não vai existir mais nenhum tipo de mal. Não vai existir nem raiva, nem tristeza. A tal ponto que qualquer notícia que te derem, você vai ver que ele é bom. E você vai entender o bom. E de fato só vai existir o bom. E aí a nossa Torá Oral fala que para notícias estranhas, ou notícias obviamente legais, para ambas você vai abençoar da mesma forma. Imagina, pessoal. Chega alguém até fulano, não vamos dar exemplo ruim para nenhum de nós. Não é bom pela Kabbalah. Então chega alguém para fulano, fala, fulano, quero te dar duas notícias. A primeira é que aquela doença que você estava muito mal, você está curado dela. Mas eu quero te dar uma outra notícia. O teu dinheiro acabou e você vai ser despejado, vai para a rua hoje. Uma é uma notícia boa, outra é uma notícia ruim. Quando chegar a machia, não vai ter ninguém sendo despejado de casa. Mas o tipo de notícias estranhas que alguém não comemoraria, ele vai comemorar. Ele vai chegar e vai dizer, despejado de casa? E também estou curado da doença? Poxa, eu não vou aumentar isso, eu não vou desmaiar. Tanta coisa boa. Ele vai ver o bom. Ele vai entender que aquilo é bom. De novo, isso é um exemplo. Ninguém vai ser despejado na época de machia, vai ter só alegria. Mas até as coisas estranhas que a gente ainda não entender completamente na época de machia, porque a gente vai precisar de décadas e centenas de anos e milhares de anos. De acordo com o Rabino Moshe, Raim Lutzato, nós precisaremos de milhares de anos de crescimento espiritual até conquistarmos todos os níveis de profecia. E aí entendermos o que foi esse gosto que Moshe Rabino, Moisés, sentiu. Agradecer muito, reclamar pouco e saber que todas as forças negativas estão sucumbidas para a Shem. Então se conecta com a Shem. Fica logo amigo do chefão. Fica logo amigo do Todo-Poderoso, Kadosh Baruhu Baruchemó. E dessa forma você estará não só protegido, mas estará abaixo da asa somente daquele que criou o mundo e criou o bem e o mal. Vai tornar tudo de bom e até a próxima.